Entre os três aminoácidos acadêmicos, nós temos leucina, isoleucina e valina. E sabemos que a leucina é o aminoácido chave para a síntese proteica. Mas o equilíbrio entre os três aminoácidos é o que realmente importa no BCAA. Sabemos na literatura que quantidades acima de 3,5 gramas de leucina não possuem efeitos expressivos na taxa de síntese proteica. A diferença entre as proporções de BCAA é uma dúvida recorrente. Conforme já dissemos, o metabolismo do BCAA é exclusivamente feito no músculo esquelético, onde sempre teremos uma maior quantidade de leucina no produto. Seguindo esse conceito, foi idealizado a proporção 2-1-1, onde, por exemplo, teremos em 1 grama de BCAA, 500 miligramas de leucina, 250 miligramas de valina e 250 miligramas de isoleucina. Seguindo esse cálculo de proporção, temos a proporção 5-1-1 que, em 5 gramas de BCAA, teremos 3,5 gramas de leucina e 714 miligramas de valina e isoleucina, respectivamente. Seguindo o raciocínio das proporções, vemos que proporções acima de 5-1-1, como, por exemplo, 10, 12 ou 8-1-1, você tem uma discrepância muito grande entre leucina e os outros aminóseos cadernificada, sendo que é um suplemento isolado de leucina, perdendo a característica do BCAA, que é muito importante para a síntese proteica muscular. Conforme vimos, proporção e concentração são coisas totalmente diferentes no produto do BCAA. Então, espero ter esclarecido, tirado todas as dúvidas, e a gente se vê numa próxima. Forte abraço! Muito bom! Agora que o Dr. Felipe Donato nos ajudou a compreender melhor a função e as necessidades diárias de BCAA, que tal conhecer os diferentes tipos de BCAA que a Integral Médica oferece? Na opção em cápsulas, que é muito prática para o consumo em qualquer situação, temos o BCAA 2-1-1 e o BCAA TOP, com proporção 4-1-1. Além dessas duas versões, temos outra apresentação em pó, que é muito prática para o consumo puro, misturado a outros suplementos ou na sua bebida de preferência. Sobre as proporções de BCAA, vale lembrar a aula do professor Dr. Felipe Donato. Segundo os estudos científicos, as proporções de leucina oferecidas pela linha Integral Médica estão adequadas para se obter resultados positivos com o uso do BCAA. Agora, se você busca algo mais hardcore, com altas concentrações de BCAA, você deve utilizar o BCAA Fix da Darkness. Como todos sabem, a Darkness foi criada para o Atleta Bodybuilding, ou os adeptos da musculação que treinam pesado de verdade. O BCAA Fix Tablets, já eleito por duas vezes como o melhor BCAA, possui uma relação custo-benefício excepcional e a maior concentração de BCAA do mercado, chegando a 3.900mg de BCAA por dose. São quase 4g de puro BCAA para resultados extremos. E além desse, ainda temos uma outra versão em pó, o BCAA Fix Powder, com a proporção 5x1x1 de leucina. No mercado, vocês vão encontrar produtos com BCAA, com recomendações de dose de uso diferentes. Como a nossa intenção aqui é ensinar, e nós vamos fundo no assunto, montamos um quadro comparativo, igualando a dose recomendada desses produtos em 5g. Vejam que os nossos produtos são os que têm maior concentração de BCAA por dose. Isso porque não adicionamos carboidratos. Ou seja, vendemos BCAA e não um mix de BCAA com outros ingredientes. Esse tipo de mistura torna o BCAA menos concentrado. Como vocês puderam ver no nosso quadro comparativo, produtos com proporção 12x1x1, 10x1x1, 8x1x1, não quer dizer que possuem maiores concentrações de BCAA. Esses números apenas se referem à proporção entre os 3 aminoácidos. O que importa mesmo é a concentração total destes 3 aminoácidos por porção. E neste quesito, os nossos produtos são imbatíveis. Bom, recado dado, aula concluída. Espero que agora esteja mais claro para todos vocês a superioridade dos nossos BCAAs. Como vocês puderam ver, não faltam opções. Então escolha aquela que se adapte melhor ao seu objetivo, às suas necessidades ou mesmo ao seu dia a dia. E bons treinos!